Calabio Cedeus, mandando as melhores Você me conheceu, então é um prazer Você é minha peça, minha louca, minha louca, respiração Leita, saca, um beijo e me abaixar Vida, se balança, se desce meu bem Eu estou com você e não te vou perder Se balança, se desce meu bem Eu estou com o Parque Maria dos Anjos e galera do Colcão do Piauí Chama na bota, papai 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 Me dizia, meu bem, eu me despego com você, e não te pegou ninguém, nem velho. O João atrasou, mora mais uma, vai! Toma mais uma, tem sucesso, foi aí, vamos lá! Toma na batalhada! Calébio C10, mandando as mentais. E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, a gente mora um mano. Tá ligado aqui o véio, aqui bota a pressão. Hoje eu quero tu pelada em cima do safadado. Marca pra nós te ver, pode ser pra fuder, hoje eu quero você, quem vai te esvazer. Não tem jeito de me amar, não faço que eu jogo rápido, não faço que eu jogo rápido, não faço que eu jogo rápido. Chama, menino! Chama na bota, vai! Agora mais um anelzinho nas teclas, menino, chama na bota o papai. Agora, J. Alves, Mídia, menino, de caixa em baixo! Calébio C10, mandando as melhores! Por amor já fiz, emparei tudo o que eu puder, pra te amar até quando Deus quiser. Já não sei se eu não sei assim, nem você me machucou. Se você está comigo, eu tô contigo, sei que vou, pra junto de mim, me vale a pena. Estar contigo até, continua a cena. Nossa história nunca sei, no dia. Só saudade e lembranças eu queria. Te ama, te ama, te ama, não me encerrar. Contigo está, contigo todo dia. Poder te ver, feliz pra sempre. Fazer bater, a pena morrer. Agora o meu parceiro bem Lava Jato, Bruno Portela É cheio papai em Caraúmas do Piauí Vê parceiro bem da higienização É show Agora o meu transbore Amo, já fiz e farei tudo Eu tô mudando Pra te amar até quando Deus quiser Já não sei, sei às vezes E você, mas tudo Você está com mim Eu tô contigo e sei que vou Pra junto de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena A nossa história nunca sou Contigo Só saudade e lembranças Eu queria te amar, te amar Pra miseria Contigo estar contigo todo dia Poder te ver Eles nascem em mim Fazer mandeir Rapim na boca, gente Patrão do Piseu Atração especial A galera da Gaborra Tamo junto Tamo junto Galera de Caraúmas do Piauí Galera dos atores Galera de Buritinho Marcando presença E aquele abraço E aquele abraço Bora José Minha esposa Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Bora mais uma Gode Unificadora Galébio C&E Mandando as melhores Música E porraçalado menino! 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 Chama na boca, vai Esquerda, papai I'm again For you Chama Galer e os filhos, mantendo as mentais Chama Tu queres esquecer tuas mulheres? Tu queres esquecer tuas mulheres? Tu queres? Quero, quero, quero Galébio Ceres, mandando as melhores Vai no fundo da ordem recebida, porque tem o de Maikin Xalalalala, minha nove meses, xalalalala Minha galera vai crescer, manda ele, porque tem o de Maikin Xalalalala, minha nove meses, xalalalala Vem galera, que vem a grande seresta Vem galera, que dia 12 de fevereiro, Vandão do Drega Valeu dia meus irmãos, organização meio de família, local olho da guia Vem galera, que vem a grande seresta Vem galera, que vem a grande seresta Vem galera, que tem o de Maikin Xalalalala, minha nove meses, xalalalala Minha lalala, minha dos anos, xalalalala Vem galera, que tem o de Maikin O que é isso? Calébio Sorrentes, mandando as melhores Saudade doi, Renatinha tá, dá uma beijo aí pra nós Tô me acabando de beber, olhando no Instagram e nem tudo de novo Hoje a gente terminou, ela tá lá, mais amiguinho, bacana pra cora Tá de chatinho, curto, descendo a velha no chupo, vai dar rebolada, é um chupo no coração Saudade doi, saudade doi, Renatinha tá, dá uma beijo aí pra nós Chama mais uma no piseiro, vai! Calébio Sorrentes, mandando as melhores Eu tô fazendo a brincadeira e você vai se amarrar, mas é direto dessa rara Você vai me avançando, você tá brincando e você vai se amarrar, mas é direto só E se você quer aprender, agora eu te ensino a velha, cada do piseiro que a gente vai conversar Tu tu papá, tu tu papá, tu tu papá, me botar a cabeça na mente e vir a raba para casa Tu tu papá, tu tu papá, tu tu papá, me botar a cabeça na mente e... Chama na boca, vai! E se você quer aprender, agora eu te ensino a velha, cada do piseiro que a gente vai se amarrar, mas é direto só E se você quer aprender, agora eu te ensino a velha, cada do piseiro que a gente vai conversar Tu tu papá, tu tu papá, me botar a cabeça na mente e vir a raba para casa Tu tu papá, tu 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 papá, tu 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 papá Tu papá, tu papá, tu papá, me botar a cabeça na mente e vir a raba para casa Alegre os seguintes, mandando as metais Porque fica com safadão, a conversa é simplesinha, que fica com safadão A conversa é simplesinha, é só linguado, invade Quando a xereca, aquela fica molhadinha, é só linguado, invade Quando a xereca, aquela fica molhadinha Quer ficar com ele, é que a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele vai ser linguinha Tu tira a calcinha, ele vai ser linguinha Essa líquua é tão, essa linguadinha Vigua na xereca, deixa lá pra cair Agora meu parceiro jantar, o tibiz é de castigão Essa líquua é tão, essa líquua é tão, essa linguadinha Vigua na xereca, deixa lá pra cair Chama na bota, vai Chama na bota, vai Porque fica com safadão, a conversa é simplesinha, que fica com safadão A conversa é simplesinha, é só linguado, invade Quando a xereca, aquela fica molhadinha Quando a xereca, aquela fica molhadinha É só linguado, invade Quando a xereca, aquela fica molhadinha Quer ficar com ele, é que a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele vai ser linguinha Tu tira a calcinha, ele vai ser linguinha É só linguadinha, é só linguadinha Vigua na xereca, deixa lá pra cair É só linguado, é só linguadinha Me guarda a xerife, eu botei se lavar Joga na batalha, bate que tira, tira Para mais um, a minha banda show aí Cuida! 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 Calébio Cedês, mandando as metais Cuida! Então pare de frescura aí, não vem pra cá dançar Para de frescura aí, tá vendo aquela assar Eu já fiquei com você, eu não posso dar sabendo Que ela quer aproveitar, que eu tive que trabalhar Mas eu vou te pegar Eu quero ver na vinheta, você tá no devagar Eu vou tentar, caxereca devagar Eu vou tentar, caxereca devagar Eu vou tentar, caxereca devagar E bota, bota, saca Eu vou tentar, caxereca devagar 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 É show! Bora meu parceiro do Bingo Divulgação Bora Chibida Aminja Bora meu parceiro do Bingo Divulgação É show! Alô, Zona da Márcia de Taral, você Piauí Bora, menino, bora, chama, 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 chama Isso aqui é Paidega, hoje o Neto Casarão, isso aqui, viu Mas oi pro Denilson, ele tá completando mais um aqui A verão hoje, menino Moro, Neto Casarão Calébio Cideres, mandando as verdades E quando eu passo em ralho, só não vim agora Porque sou eu, Raquel, e ele ainda vai Se ela não gosta de cavalo, só não vim a ralho Não vim e quando eu chego ele gastar Gosta de gasolina, camisa de gasolina E elas gostam de gasolina, camisa de gasolina Quando eu me ligo, é paredão A novinha fica louca na pegada Cantando a minha ralho, só não vim a ralho Não vim a ralho, só não vim agora Porque tem o dinheiro, ô, querida Se ela não gostou de cavalo, só não vim a ralho Andar no carro do raio, eu diga-se, ó Gosta de gasolina Camisa de gasolina E elas gostam de gasolina Camisa de gasolina Quando eu me ligo, é paredão A novinha fica louca na pegada do rock E ela pira na pegada do patrão Andar na minha ralho, só porque eu diga-se Gosta de gasolina Camisa de gasolina E elas gostam de gasolina Camisa de gasolina Espera! Isso é pra tanto que ser Chama mais uma que é sucesso aí, papai Essa é minha banda, show menino, vai Quebra, vai Calê, viu, seu Deus? Mandando as melhores Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Sou que é tarde me desculpear Não vou dormir enquanto vão dizer Que em risco não tô vendo Não tô legal toda essa história Eu pedi tudo e eu jurei tudo A gente Toda essa vez não vai ser diferente Outro dia a gente secou Já numa casa com uma corda Porque essa não é da nossa Outro dia a gente secou Já numa casa com uma corda Vem que essa não é da nossa Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Bora meu parceiro Zezinha Show Eu te peço então volta Alô Denis, Jacão Maricota É show papá Telebio C2 Mandando as melhores E preta, fala pra mim Fica com você, seu de boquinha Fica, eu te sinto Eu não sei, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus Será que, será que você me ganha? Será que você vai, minha mulher? Será que, será que você me ganha? Será que você vai, tá barra de boca, barreira? Será que hoje, podemos jogar na poeira? Mas eu viro, legal, fim de cabeça Mas eu viro, legal, fim de cabeça Mas eu viro, legal, fim de cabeça E preta! Bora, Marquinhos Bora, galera, vamos juntos, vamos juntos Bora, meu velho, adotiuca E preta, fala pra mim Fica com você, seu de boquinha Fica, eu quisere Fica, eu preciso de hopefully Ficar, euимulado Fica com você, meu deus, meu deus, meu deus Será que, será que você me ganha? E você vai esprender a minha mulher? Fica, eu tenho, que você me ganha? Fica, eu tenho, que você vai esprender a minha mulher? Não é o legal, não é a cabeça Bora, galera de Curitiba Marcando presença, bora o José Luiz Jornal da Vigilha Jornal da Vigilha Mandando as mentais Jornal da Vigilha 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 Já na gátina chegou na luta, Chegou um bato, você se para rir, Na mão do jovem, ele pode recatar. Eu convido que eu tô te ensinar, Já na gátina chegou na vida, Chegou um bato, você se para rir, Na mão do jovem, ele pode recatar. Sem palmas, minha botinha, Sem palmas, minha bolinha, Eu vou te encontrar, Nós moramos de palmas, Chegadinho, de palmas, Chegadinho, de palmas, O sol do grito, vai! Pois ação, laserzinho, Vamos jogar, vamos jogar, Galera, eu vou cortar galo, Olha o mano, meuzinho, Nós teclas, chego, marroma, Galera e o seu Deus, Mandando as medalhas, Lá vai o compadre Zé, vem o porra com a Neste A parrota rabou, tá feliz seu bimbo O livro lá, quando o celular tocou Era a mulher do véi, escutei quando ele falou Tinha ele que vem assim, bora que o Jack dele se sortou Pode dizer, sai daí Lista Essa é pra todo episódio Lá vai o compadre Zé Lá vai o compadre Zé, vem o porra com a Neste A parrota rabou, tá feliz seu bimbo O livro lá, quando o celular tocou Era a mulher do véi, escutei quando ele falou Tinha ele que vem assim, bora que o Jack dele se sortou Pode dizer, sai daí Lista 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 Lá vai o compadre Zé, vem o porra com a Neste A parrota rabou, tá feliz seu bimbo O livro lá, quando o celular tocou Era a mulher do tecladista, senhor Lista 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 Eu tenho uma vez ó, para se cruzar, com três cor, só três cor, amarrar uma bolha, com uma vez ó, para se cruzar, com três cor, só três cor, amarrar uma bolha, e depois falar, foi uma reviola, foi um esmaralho, até o chão, e eu estou só, e eu vou 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 Eu tenho uma viola, só chora se quiser Marquinhos Eu tenho uma viola, neto casarão, é o bichão Neto casarão é o bichão Depois ela, eu tenho uma viola Os olhos, irmãozão, é o bichão Menina, passei, cabelo fechado Nossa de pintas, eu não sei o que está rolando E eu come, come Menina, passei, cabelo fechado Eu não sei o que está rolando E eu come, eu come Eu estou com amor Militão, militão E todos morados Maredão, mexoado em verão Mano, meu milhão de cara, menina, chama na bola Foram meu parceiro Jota Os multimídia de Caxigal Calébio Cirense, mandando as melhores Adoro quando você vem me ver Só porque sabe me satisfazer O senhorita, essa tua sentada, de sentada, crescita Meu Deus te ama, não já faz o tempo A tente aí na alta é fora, meu Não vem vizinho, quero te ver Não vem vizinho, meu Deus te ama, não já faz o tempo Então eu não sei o que está rolando Eu não sei o que está rolando Eu não sei o que está rolando E assim eu lido, ohm e vocês ficam de bituais, até ele lido Preverem terces ou-lá, se o-lá Ou-lá, se verram de bituais, a gente ficam de pé Eu faço a lesqueltas, eu faço a eles ian-se uma Adoro quando você me rei Só porque sabe me satisfazer O senhor entra em sua dor Sentada, descontada, vestida Eu tô te amando já mais um tempo Ateja aí na aldeia para nós O meu resenho quero te ver No brinca da sapatinha Bora, meu cãs, boy! Bombele carlin, cantei! Vouم bela carlin, cantei! Vem, vem, vem Vem, 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 Vem, vem Vem, vem Quando eu te queria Você me desnobava e eu corrigia pra de tu Você me desnobava Agora que tu quer Veja só que eu tô dizendo Torre limpa Eu sou o lamento Paredão, mestre Porra, não te casarão Porra, chuta Calébio C10 Mandando as melhores Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Mas vou entender O que eu tô passando Tô te perdendo tempo Não tô recusando O pompa em bar não é você Tenho receio de me mover Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Foi pra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda Meu parceiro cai na água Eu tô com medo de me arriscar Vai ter com medo de me apaixonar Outra pessoa vai querer me usar Bora, parei, Dão Mestruado A partir de agora tem Safadão do Piseiro Melhor do romantismo do Piseiro até as horas, menino Bora, meu maestro, Manelzinho, chama aí Safadão do Piseiro Valei, Dão Mestruado em dois Galera de caralho, você aí, menino Andando pra zarão Bora, meu parceiro, Zézinho Valeu pelo convite, meu filho, tamo junto, tamo junto Calébio Cedeus, mandando as mentais É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que é tarde do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva o estresse Comigo ela estresse Imagina, se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina, se ele me corre A manguinha que eu deixei Seu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que é tarde do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva o estresse Comigo ela esquece Comigo ela esquece Imagina, se ele soubesse Isso é eu que tô tirando o meu estresse Imagina, se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei Do seu cangote Galera de cara Eu sou o Piauí Tamo jogo Meu parceiro Neto Cazará Tamo jogo Bora meu vereador Chuca Bora meu maestro Manozinho na século É show Valeu meu mestrado em dois É show Chama mais uma Que sucesso vai Os montantes aí O rei da higienização De cara Eu sou o Piauí Esse é teu parceiro Cainágua É a tua cara Machu Bora bagar loura Calébio Ceres Mandando as melhores Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Vou na esperança De você brigar Com louco de saudade Eu queria voltar Agora volta Te amar No meu amor Eu queria te amar Proveio pra você Que nunca vou te enganar É só uma paz Eu te inserir Eu vou passar Mas eu Já vi que não consigo Correr sem você No fim da minha vida Eu posso rever Tô louco dessa Se tem um amor Porque Você não vai na turma Corre pra mim E dessa vez Eu sei que vão ser felizes Me dá uma chance A eu te provar Mega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar É fazer ser mal Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volte pra mim Eu já te fizeram até as horas Saudade Eu queria te amar Eu queria te amar E te amar No meu amor Eu só queria te amar Tão bem pra você Que nunca vou te enganar É só uma paz E o que isso Sempre passa Mas eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso rever Eu vou precisar Nesse teu amor Porque Você não vai na turma Vamos, 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 parei de dois irmãos Aí, tá com a hora E o parceiro Breno Vieira Nega Eu te quero E me desespero Que eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É o fim do mundo Por favor Bora Raimundo Zumira Bora Tchuga Meu vereador Bora Neto Casarão Nego Ao em Tozinho Dia Diva Pra sair Às Amo ipes A En A Din rea Be Carizable Amo Out At